Fala galera aqui que a gente ta falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brashfoot 2017 e isso galera no último vídeo aí a gente jogou bem demais galera e sim galera teve um vídeo que eu perguntei a vocês contrato ou não contrato de rascas galera então a galera aqui pediu que eu contratasse então eu vou contratar vou vender o meu campo que a gente tem aí só pra gente jogar aqui o mundial de clubes aqui a gente vai pegar a equipe do Gaitan deixar aí tomara que a gente jogue bem e consiga essa vitória mas primeiramente bora aqui comprar aqui o nosso jogador que joga lá no Corinthians não no Cruzeiro ó bora te vender primeiramente esse sornoso aqui ó bora vendê-lo bora ver quanto aqui ele tá custando aí tá custando 8 milhões será que a gente pega uns 10 milhões nele 10 milhões é não não pegamos 10 milhões deixa eu ver aqui vendê-lo por nove milhões pode haver nove milhões e quinhentos e bora ver se ele vale sim vendê-lo ali para a equipe do Santos agora com agora em busca aqui o meu campo aqui não serve não né já é de marcar na série aqui aqui da equipe do cruzeiro hora que aqui nele aqui cruzeiro aqui terra esquerda aqui ó joga ali de pelas pela esquerda tem é sessenta e cinco de overall recebe ali cento e vinte e dois mil ele custa ali 11 milhões passe finalização ele tem para que mandar nossa proposta a gente tem ali dezessete milhões para pagar nele para tomar a gente tem que ficar pelo menos um dinheirinho para para pagar o elenco então bora dar uma festa de 12 milhões de 12 milhões para ver se ele vai querer ver com 12 milhões aí é claro que vai pedir mais é 13 milhões ali mais um mil a mais ali a gente fica ali só com três milhões ali no caixa bora botar aqui o número da camisa dele aqui deixa eu ver que o número da camisa vai ser eu quero que ele ficar dez em deixa eu ver que eu já já está aqui então bora botar ele aqui para ter terrasco e tá aqui embaixo tá aqui ó botar aqui número 10 aqui do nosso time aí a gente já vai estrear aqui contra a equipe do gait e chai como aquele jogo bem eles vão jogar ali o jogo vai ser em casa né galera no caso mas mas não em casa é fora em outro país que a gente viaja para para jogar esse mundial pode jogar no 4 4 2 e terrasca e tem entra no elenco érito é esse é o time que a gente vai jogar encontrei então que vamos aí para esse primeiro tempo esse mundial de cup e nosso primeiro jogo no mundial do clube eu deixei aqui pelas laterais e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do gait e chalei 0 a 0 por enquanto é a nossa gente começou mal em 1 a 0 ali para eles com o gol ali do não sei o cara ali ó para ver aqui ó eu estou jogando na defensiva a gente tá indo vindo a partir mas este jogo tá quebrado no ataque em até aquele bravo deixar o combatedor de falta aqui de arrasca e deixa eu ver eu não vou mandar ninguém por enquanto vão que vão aparecer segundo tempo a gente consegue empatar ali com não sei quem foi com o renato chaves e nosso zagueiro bora bota aqui o trigo becão aqui na zaga e no meu campo não chove no ataque bota que sim esse charles só que não tá aqui bom que vamos para essa reta final 1 a 1 ali vai acabar o jogo tem um pênalti aqui pra gente bora botar aquele eric ali pode ser 2 a 1 para a gente a gente pode conseguir a classificação olha o pai de munica ali vai ganhando ali para o tigre um chute forte verbo 2 a 1 para a gente ali estamos aí na final na final do mundial de clubes bora pegar agora a equipe do pai de munica vai ser um jogo difícil contra eles galera contra o bairro de munica que eu vou jogar aqui no 3-5-2 bora ver se a gente vai se sair bem contra eles em terras que entra ali entra no time ali com o meu ofensivo chutei santa nico tá certo tá certo não certo aqui temos aqui no banco aqui com o branco ele o luceno tantas gostava escapa não deixar ele aí gostava de ficar perto da decisão de desarmes finalização parcial vou deixar esse orejo aqui mesmo qualquer coisa a gente bota ele aí como marcação no time é esse é o time bom que vamos aí contra a equipe do pai de munica do jogo é totalmente difícil contra eles e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe deles ele é uma série ali para a gente de rasca a etapa ele começou bem nossa empate o jogo ali Thomas Miller da equipe do Bayern mas a gente começou bem estamos indo bem na partida uma série a gente abriu depois empatar ali aos 42 minutos de jogo no finalzinho do primeiro tempo deixa eu ver aqui a gente está indo muito bem na partida está cansado aqui Cristian Cristian Borra bora botar aqui esse Lucas aqui esse Lucas tem um recente de marcação será? tem finalização em passe tem marcação aqui esse Cristian Borra hein a gente botar ali vai ficar com o time mais ofensivo e a gente também pode levar mais gols então não sei o que a gente pode fazer também hein então tem outro lateral melhor de marcação só temos esse ofensivo então vou deixar ele mais um pouco eu acho é vou deixar ele mais um pouco vamos que vamos aí para esse final do jogo e para esse segundo tempo ali e a cor da gente ali que empata o jogo ali e a pênalti ali para eles não galera a gente não pode levar esse gol a gente está com carinho perto pelo amor de Deus perto 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 sem chance para o goleiro ali gol deles ali e eles conseguem virar o jogo 3 a 2 jogam aí contra a equipe deles agora acho que não dá mais para a gente ali bora fazer só uma mudança aqui só para fazer mesmo aqui ó meu campo chover é só essas mudanças mudanças mesmo é, foi um jogo aqui no Brasil a gente não conseguiu o título nem um empate não conseguimos o título a gente ali perdeu de 3 a 2 ele foi um jogão aí contra o Bayern de Munique então bora tentar na próxima na próxima vega não deu para a gente aí o Bayern de Munique tem um time muito mais forte que da gente mas a gente jogou de igual para igual para eles ali a gente fez dois golzinhos eles fizeram 3 mas foi um jogão foi um jogão ali ó a gente deu ali 14 finalização contra 16 escanteio chute a gol não foi ó no gol a gente deu 8 chute ele deu 8 também desarmes nossa a gente deu muito desarmes 20 desarmes ali e passes errados ali a gente deu 23 chutes não passes né passes errados ali a gente deu 23 passes errados ele só deu 13 é uma equipe muito boa aí que eles tem também a gente não consegue a vitória tem aqui ó proposta aqui de times tem aqui esse Mets aqui da França tem o Lyon Gênero tem o Sport Brasil que é o Sport daqui eu tenho o Cruzeiro e tem o Walsh Pato aí do Chile não sei eu acho que eu vou permanecer no Fluminense porque a gente contratou agora aí alguns jogadores e a gente também vai tentar em busca aí do mundial de clubes e tentar obir aí obter o campeonato brasileiro quem sabe uma também em busca da Copa do Brasil a gente não conseguiu essa temporada a gente pode conseguir essa próxima temporada aí então galera é vamos permanecer no Fluminense a gente jogou muito bem aqui ó a gente terminou ali com 70 pontos 38 jogos 21 vitórias 11 empates e 5 derrotas aí acho que foi o melhor time aí do campeonato brasileiro a gente jogou o time mais aí bora ver aqui quem subiu aqui da Série B né bora ver aqui ó quem subiu aqui da Série B foi o Vasco o Cristiúma Internacional Esporte aí volta a Série A do Campeonato Brasileiro é só isso aí bora ver aqui ó vou rejeitar aqui todos bora ver aqui é os os campeonatos aqui né aqui os campeonatos aqui o bairro de Edordman aí ele levou a liga de lá deles aqui a gente vai ver quem vai ser foi os campeões a gente foi campeão nosso artilheiro aqui foi Eric com 26 gols vasto campeão da Série B Brasil Pelotas da Série C Rezende ali foi da Série D e teve aqui da Copa do Brasil o Botafogo a gente não conseguiu passar por eles bora ver os demais jogos aqui ó a Copa Copa América teve aqui o Mundial de Cruz foi aqui o Bayern de Munique teve aqui o Liga dos Campeões a uma de ficou em 20 segundo colocado ali a gente foi campeão da Libertadores aqui tem os demais campeonatos aí do mundo e aqui tem os estaduais aí de todos os estados a gente foi campeão aqui ó também aqui do estádio do Rio de Janeiro então bora pular aqui é galera aí é isso aí a gente próximo vídeo aí ó só vou trazer por aqui até aqui porque a gente no próximo vídeo aqui ó vamos estrear aqui pelo pelo campeonato carioca aqui contra o Flamengo aí esse vídeo aqui só foi mais mesmo aí pra gente jogar o Mundial de Clubes pra gente tentar o título mas a gente não conseguiu cara a gente não conseguiu o título ó vamos ver aqui nosso ranking se a gente vem algum ranking calcanhamos e muito ali ó estamos aqui em sete um colocado aqui no Fluminense ali com 467 pontos ali ó o melhor o melhor técnico aqui do campeonato brasileiro que é Renato Gaúcho aqui que está ali na equipe do Vitória aqui ó a Geofux fica ali em segundo e terceiro fica ali Mano Menezes bora tentar alcançar esses esse ranking agora com as seleções melhores chamar a gente aí e a gente fecha aqui a temporada aqui ó deixa eu ver aqui a gente fecha aqui a temporada aqui com um título aqui no nacional um título aqui no estadual com o Fluminense em um título na Libertadores três títulos aí numa temporada bora tentar ganhar mais coisa aí nessa temporada aqui galera então então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixe a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera teus amigos e até o próximo vídeo fui